Neste mês de setembro, a Saré comemorou o mês da sua padroeira Nossa Senhora das Dores. As celebrações já fazem parte da cultura do município, com momentos como o Pau da Bandeira, o Show Católico e outros festejos religiosos. Mas a tradição dos festejos da padroeira não fica apenas no campo religioso. Este ano, a Secretaria Municipal da Cultura organizou uma mostra cultural com artistas da terra. E claro, tivemos a tradicional festa dançante na Praça do Mercado Público. A festa na Praça do Mercado Público reuniu a multidão. O momento serviu para dançar ao som do melhor forró das antigas. As atrações da noite foram as bandas Bulé de Caminhão, Mastruz com Leite e Cavalo de Pau. As bandas contagiaram o público e também foram contagiadas pela energia dos açaraenses. Mastruz com Leite e Cavalo de Pau destacaram a felicidade de participarem deste momento. Maravilha, a gente está se sentindo feliz. A gente está feliz demais porque a festa é maravilhosa, lotação total. A galera da prefeitura contratou o Mastruz com Leite e os receberam com muito carinho. A gente está muito feliz de estar aqui hoje. Esperamos voltar mais vezes aqui, se Deus quiser, e fazer essa festa maravilhosa que é aqui na cidade de Açaré, a terra do patativo do Açaré. Pessoal, como é que vocês estão se sentindo em estarem aqui nesses festejos de Açaré hoje? Ah, primeiramente a gente agradece, claro, aos organizadores e dizer que em um evento tão grandioso como esse, Cavalo de Pau tem um prazer imenso em poder participar. Cavalo de Pau, Mastruz com Leite e, claro, os ministros do Bulé de Caminhão que fizeram um show maravilhoso. Por que você acha que as pessoas amam tanto Cavalo de Pau? Eu acho que não amam só o forró Cavalo de Pau, eu acho que o forró das antigas em si, o forró que fala do amor, da vida do sertanejo. As pessoas se identificam bastante, curtem bastante, então é um forró que não perde a essência nunca. A isso a galera acaba se identificando e gostando ainda mais a cada dia, né? São 29 anos, Mastruz com Leite com 32 e, entre outras bandas, com inúmeros anos aí, pela frente de carreira, né? Então, a galera se identifica, se apaixona e se emociona no show, acho que isso é o que vale, né? E o público presente na festa aproveitou cada segundo e se emocionou com os clássicos do forró das antigas. Eu tô amando, até porque eu não esperava Mastruz com Leite e nem Cavalo de Pau, porque é a primeira vez que vem no Cariri. Eu sou muito fã, eu sou fanático. É uma coisa inesperada, que tipo, Mastruz com Leite sempre foi minha intuição, a minha invocação, que tipo, eu sempre quis ser um dançarino. Mastruz com Leite, pra mim, é a Mastruz de Cavalo de Pau, veio também pra detonar com tudo. Na verdade, eu sou suspeita a falar de forró das antigas, porque eu amo. Sempre que o boleto de caminhão tocava, quando chegava a partir de forró das antigas, eu adoro. Aí, quando eu vi Mastruz com Leite e Cavalo de Pau, foi ótimo. Assim, eu acredito que todo mundo que tava aqui gostou desse tema de forró das antigas, pra curtir aquela festa antiga, não desmerecendo os forrós atuais, mas o das antigas é show e é a música boa, é o forró verdadeiro, pra gente dançar um forró de verdade, muito bom.